A CIDADE NO BRASIL Isto será frio, calculado e dolor. Ei, traga o planeta saciado pra mim. É uma carteira atual da árvore de natal. Não, não! Não deixe de me pegar! A CIDADE NO BRASIL Fiquem de olhos abertos! Vou te encontrar! Vou te encontrar e te machucar seu corpo! Droga! Vou te direção! Tchau! 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 Não tem gosto de mim, papá! Não tem gosto de mim. 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 Ah! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL